E o programa Brasil Sem Miséria já resgatou mais 900 mil famílias da extrema pobreza desde 2011. No campo, 260 mil famílias receberam assistência técnica. Agora o encontro reúne representantes de governos estaduais e do Distrito Federal para compartilhar experiências. Este é um dos 27 centros de referência em assistência social no Distrito Federal. Nele são atendidas pessoas de baixa renda como Iracy Cabral. Ela recebia por mês R$ 130,00 do Bolsa Família, mas o benefício dela está suspenso desde o começo de setembro. Este funcionário do CRAS explica o que ela deve fazer para resolver a situação. Então ela deverá procurar um CRAS para fazer essa transferência de município atualizando todos os dados dela, inclusive trazendo a declaração de escolaridade da filha que agora estuda em Brasília. Para atingir essa meta, outra iniciativa vem sendo colocada em prática há dois anos, a Busca Ativa. No Distrito Federal, o trabalho está tendo resultado. As ações do Busca Ativa foram discutidas neste encontro entre secretários estaduais de assistência social e o governo. É a segunda vez que eles se reúnem para apontar os desafios do Brasil Sem Miséria. O orçamento que cada estado destina as ações é um deles. Outro é a forma de encontrar as famílias com menos de R$ 70,00 por mês. Na região norte, por exemplo, barcos são utilizados para se chegar à população ribeirinha. Dificuldades à parte, o balanço do programa revela os seguintes dados. A Busca Ativa resgatou, desde meados de 2011, mais de 900 mil famílias da extrema pobreza. Os cursos de qualificação técnica e emprego receberam, no período, 700 mil matrículas. E 260 mil famílias receberam assistência técnica no campo no valor de R$ 1 bilhão. A gente só consegue construir um Brasil Sem Miséria, de fato, garantindo que esses diferentes olhares possam ser incorporados.